olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um triângulo tá usando sobrinhas que você tiver de linha de lã ok ele é muito simples ok vamos lá então pra começar eu vou fazer aqui uma duas três quatro cinco correntinhas vou vir aqui na primeira vou fazer um ponto alto aqui novamente no mesmo lugar dois três pontos altos duas correntinhas novamente mais um dois e três pontos altos faço uma correntinha de espaço e mais um ponto alto aqui ok então é esse daqui é o começo 1 2 3 4 correntinhas vou virar aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto 2 3 pontos altos uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto 2 3 2 correntinhas e aqui novamente nesse mesmo lugar mais três pontos altos e 2 e 3 uma correntinha aqui nesse espaço tá vou fazer a mesma coisa 1 2 e 3 uma correntinha e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto agora vou repetir novamente 1 2 3 4 correntinhas ou virar aqui nesse espaço um ponto alto 2 e 3 1 3 1 correntinha aqui nesse espaço 3 pontos altos 2 e 3 1 correntinha aqui nesse espaço vou fazer três pontos altos 2 correntinhas e 3 pontos altos uma correntinha de espaço e aqui nesse espaço três pontos altos uma correntinha espaço eu venho aqui ó nesse espaço e vou repetir aqui ó três pontos altos uma correntinha e um ponto alto ok então agora é só repetir novamente a mesma coisa uma aqui duas três quatro então aqui nesse espaço vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos faço uma correntinha de separação e aqui nesses espaços eu vou colocar três pontos altos ok uma correntinha é que nesse próximo espaço mas três pontos altos uma correntinha é que nesse próximo espaço como aqui é o centro eu faço três pontos altos duas correntes e três pontos altos uma correntinha no próximo espaço vou repetir novamente a mesma coisa tá uma correntinha e que novamente meu bloquinho de três pontos altos uma correntinha e aqui pra terminar sempre da mesma forma eu faço aqui os três pontos altos uma correntinha e um ponto alto tá e toda vez que eu for começar eu faço com um dois três quatro correntinhas viro e sempre vou começar nesse primeiro espaço fazendo um bloquinho aqui de três pontos altos ok então eu vou repetir mais duas vezes tá vou ficar com uma duas três quatro cinco seis carreiras aqui então aqui eu terminei tá e troquei a cor ok cortei meu fio aqui tá bom então agora eu vou fazer aqui ó uma duas três quatro correntinhas tá aqui vou seguir fazendo normalmente tá bom então aqui ó faço os três pontos altos uma correntinha e em cada espaço vou fazer meu bloquinho ok então vou fazer até aqui tá bom e já volto pra mostrar pra vocês então eu fiz até aqui tá bom então eu fiz até aqui tá onde tem o centro apenas três pontos altos agora eu faço uma duas três quatro correntinhas vou virar vou vir aqui nesse espaço e começo a repetir novamente onde tem o espaço três pontos altos uma correntinha de separação e aqui no espaço mais três pontos altos e assim eu vou até ali o final bom aqui vou terminar da mesma forma tá três pontos altos uma correntinha e um ponto alto e aqui eu vou fazer a mesma coisa um dois três quatro correntinhas viro aqui nesse espaço eu começo a fazer novamente novamente ok ok então aqui eu vou fazer três pontos altos uma correntinha e vou continuar fazendo meus bloquinhos de três pontos altos ok então sempre que eu for terminar aqui eu vou fazer aqui ó nesse último espaço três pontos altos ok sempre pra começar uma duas três quatro correntinhas viro e aqui nesse espaço eu faço novamente bloquinho então aqui eu vou seguir fazendo algumas carreiras tá eu já volto pra gente continuar aqui a outra parte então aqui olha só eu fiz algumas carreiras aqui tanto faz vocês podem fazer quantas vocês quiserem tá e cortei aqui o meu fio ok agora a gente vai amarrar o fio nessa outra pontinha tá então aqui nessa outra pontinha eu pego meu fio eu pego meu fio e amarro aqui tá então aqui vou fazer uma duas três quatro correntinhas a mesma coisa então sempre que eu for começar aqui tá vendo como comecei aqui ó tá eu vou começar com quatro correntinhas e aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais três pontos altos aqui 1 2 e 3 uma correntinha e aqui vou continuar fazendo meu bloquinho de três pontos altos 2 e 3 uma correntinha e novamente mais três pontos altos tá e assim eu vou quando chegar aqui eu vou mostrar pra vocês então aqui ó tá cheguei até aqui eu faço uma correntinha aqui nesse espaço eu faço novamente meu bloquinho de três pontos altos tá uma correntinha e aqui nesse espaço meu bloquinho de três pontos altos uma correntinha e aqui mais três pontos altos uma correntinha aqui nesse espaço mais três pontos altos 2 e 3 uma correntinha e aqui nesse próximo espaço o último espaço eu faço aqui mais três pontos altos ok então eu vou fazer agora a mesma coisa que eu estava fazendo aqui com essa cor uma duas três quatro correntinhas viro e vem aqui nesse espaço e faço meu bloquinho de três pontos altos e agora eu vou fazer quantas carreiras que eu quiser aqui então se vocês quiserem fazer com mais cores nessa vai fazer sempre a mesma coisa amarro o fio aqui tá e vai fazendo tá bom os bloquinhos de três pontos altos chegando aqui você quiser voltar você volta agora se você quiser fazer uma faixa aqui branca né aqui você faz a mesma coisa que eu fiz aqui ó tá então aqui três pontos altos duas correntinhas e aqui no mesmo lugar mais três pontos altos uma correntinha aí segue fazendo aqui nos espaços o bloquinho de três pontos altos tá aí você vai depois volta né aí você faz quantas carreiras você quiser aí você troca de cor novamente e faz da mesma forma que eu fiz aqui depois você faz do outro lado também tá e assim por diante ok então olha só como ficou tá então aqui vocês podem continuar fazendo tá as outras cores né e depois fazer um acabamento parecido com esse né pra terminar o chale que vocês podem fazer ou até mesmo tapetes né fica bem legal ok então olha só aqui eu fiz um acabamento com um ponto segredo aqui eu fiz uma carreirinha de ponto baixo depois eu fiz né mais uma contendo é o picô e o ponto baixo tá bom e ficou assim ok então é isso se vocês gostaram já deixa o joinha e até a próxima obrigada beijos tchau